Vem com aquele caia no país, vem com aquele caia no país Agora a gente vai se despedindo, na gravacinha vai se despedir Beijo! Vem com a calhação, a maioria! ... Olha como eu sou! Ah, bom menino. Eu não sei se preocupou com a festa, se preocupou em se a demoração estava pronta, se correu o final da cena para a reunião para a gente, ou seja, a UDM no mesmo perfil, que ajudou a arrumar, também teve o pessoal também no lado da reunião, que mesmo se vê também que ajudou a arrumar, e os outros também dentro da busca, e os outros também, eu quero agradecer a vocês, quando eu tenho certeza de quem está aqui no Rio de Janeiro, foi ou foi? Pois é? Essa festa é muito, é uma festa muito grande, se levou a ver no mundo, não é para ter mais vezes. Eu quero agradecer a vocês, pegar a aniversão, a loja, a gente vai aqui, a gente vai dizer que não vou deixar o presente, porque ele está no YouTube, não vou deixar o presente. Mas, parabéns aí para vocês, muito obrigado, e abraço para o Júlio 2020! Júlio 2020! Jalei de maçã, rapaz! Agora nós vamos fazer três juntos, vocês já? É três, né? É quatro? Quatro de Júlio, de Júlio! É isso? Eles aumentaram mais um pouquinho É isso aí minha gente Aqui encerrando São João Do colégio estadual Doutor José Marcelino de Souza É isso aí Se inscreva no meu canal, dê seu like Vamos aí postar vídeos bacanas Esse é o nosso live Só alegria Com a palavra do professor Rino Moraes Pessoal, se vocês filmaram Algumas brincadeiras Que teve aqui, da laranja na testa Do quebra pote Esse material, né Ju Depois pega o contato do Ju Que é a coordenadora Porque ela não pode fotografar e filmar tudo Manda pra ela, viu Olha lá as fotos de vocês também Vai sair uma foto legal Professor Edith Mas vocês também fizeram fotos legais Aí manda Peraí, a coordenadora tá me dando uma dica aqui É isso aí gente Festa bonita Olha o presente da pintura Milena Olha Ju, disse que tem um grupo de líderes na escola Jousaço Milena Manda pro líder É isso aí Todo ano acontece esse evento maravilhoso aqui No colégio estadual Doutor José Marcelino de Souza Bem organizado Os alunos brincaram Não teve briga Não teve nada Nenhum problema Mas agradecemos a organização dos professores Dos funcionários E principalmente da direção do colégio Um abração para todos aí Nós estamos aqui finalizando Que a gente tá fazendo É isso aí Beijos E até a próxima É isso aí Fim da C mais um Festão do São João Aqui no colégio estadual Doutor José Marcelino de Souza É isso aí Foi muito divertido Bacana Isso é muito bom Uma das maiores festas culturais Do nosso Nordeste Simbolizado aqui Esse forró maravilhoso aqui No nosso colégio Valeu Um abração para todos Deixe seu like Se inscreva